E aí galera, mais uma vez sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar da situação do meu aquecedor solar caseiro. Para quem já me acompanha, eu reformei esse meu aquecedor cerca de dois anos atrás e eis que funcionou bem, a fibra resistiu muito bem, como era de se esperar, porém a qualidade da mangueira que eu comprei não era de boa procedência. Com pouco tempo começou a aparecer várias fissuras na mangueira, teve problema de vazamento. Como eu fiz uma curvatura muito fechada, acabou que rachou a mangueira e tive que cortar pedaço ruim e emendar de novo, enfim. E com tudo isso eu resolvi então desistir desse sistema de mangueira para fazer aquecimento de água. Mas, quem está afim de fazer, eu posso afirmar que funciona sim, mas para que você tenha uma vida duradoura da mangueira que seja de qualidade, que tenha proteção UV e não coloque... E dois anos depois da reforma desse meu aquecedor, aqui está o estado em que ele ficou. Como eu mencionei, tive problemas com vazamento, fui recuperando com lã de vidro e resina, consegui estancar aqui onde vazava, mas ainda tinha alguns pontinhos que vazavam um pouquinho de água, mas não causava nenhum problema. E o problema mais sério foi aqui nesse material que eu usei na borda. Então eu coloquei aqui, mas a umidade acabou estufando ele todo e está desse jeito aqui, já tudo deteriorado, virando um pó aqui. Enfim, então por conta disso eu não vou mais usar esse coletor aqui. A ideia da fibra foi excelente, ela está íntegra aqui, não sofreu nada por causa do calor, enfim. Funcionou muito bem. O vidro, por não tinha uma estrutura tão firme, acabou quebrando o vidro, eu emendei aqui com silicone, está bem sujo também. O outro coletor está aqui na parte de baixo. E eu vou deixá-lo funcionando por enquanto, enquanto eu instalo o novo aquecedor. Eu adquiri aquecedores de cobre e eu pretendo colocar aqui nesse local. Enquanto que a mangueira está frágil, eu estava puxando ela para tirar daqui de dentro do coletor, só que acabou quebrando, de tão frágil que ela está. Consegue quebrar só apertando com o dedo, como se estivesse podre. Então realmente necessita que seja uma mangueira com proteção UV para pelo menos suportar a ação do tempo. Esses são os coletores que eu vou instalar, e como eles foram comprados de segunda mão, não são novos, eu vejo a necessidade de desmontá-los, verificar como é que está a parte interna, se não tem nenhum tubo furado, por causa de geada. E também poder recuperar essas pontas, que a pessoa que desinstalou não teve muito capricho, acabou cortando os bem curtos, outros deixou um pedaço da outra parte aqui com a luva. E também dá uma melhorada no vidro dele, que como não é temperado, acabou quebrando. Para retirar o vidro do coletor, até que é uma tarefa relativamente fácil. Agora, o problema maior desse serviço é o vidro, que ele é muito grande, ele tem cerca de um metro quadrado, até um pouquinho mais, porém a espessura dele é muito fina para o tamanho do vidro. Medindo aqui com o paquímetro, ele tem cerca de 3 milímetros, então torna muito perigoso o serviço aqui, com o risco de quebrar o vidro. Agora a minha próxima tarefa é soltar essas luvas de cobre com o maçarico. E eu colhi alguns dados aqui, ela tem 1.055, nesse sentido, e na altura tem 1.055, a largura aqui que dá 75 milímetros, e o peso dela vazia dá somente 10,7 milímetros. E a capacidade, o que me surpreendeu bastante, é que nesses tubos só cabem 1.200 ml, sendo 9 tubos fininhos, não sei quanto que tem aqui, quase 1 centímetro. e esse maior chega a 23, quase 23 milímetros. Então, só cabem 1.200 ml dentro desse coletor aqui. No caso, eu vou usar o 5, então terei armazenado para aquecimento nos coletores somente 6 litros. Depois de fazer a montagem parcial dos coletores, agora eu vou proceder com a abrasagem das conexões. Onde o tubo tinha um tamanho adequado, eu somente cortei a bucha, que ela era inteira, cortei no meio somente para deixar mais espessa essa parte aqui, onde será conectado a mangueira, que vai unir com o outro coletor. Aqui do outro lado, eu tive que colocar uma luva inteira, porque estava muito curto. Já passei pasta em todas as conexões, essa pasta aqui que eu estou usando. E o estanho que eu vou usar é esse aqui, o estanho que já vem com fluxo. é um fio de 3 milímetros. Veio que tenha ficado uma boa solda, não sou profissional da área, sou apenas um teimoso aqui, fazendo as coisas errando, aprendendo. Então, é assim que a gente consegue evoluir. Então, o importante aqui é que não haja vazamento. Esse é o painel de comando da automação que eu fiz do meu aquecedor caseiro. podem ver aqui que está bem quente hoje, está marcando 35 graus. É o sensor que fica marcando a temperatura ambiente. E aqui o coletor está marcando 97 graus. Porém, como as placas estão sendo instaladas ainda, eu ainda não coloquei água. Então, essa temperatura aqui é a marcação de apenas do tubo de cobre. Ele está... Coloquei um tubinho de cobre, né? Que vai ficar em contato com a água. E já coloquei o sensor lá. Então, está marcando essa temperatura aqui de 97 graus. Aqui estão os coletores montados nessa estrutura que eu fiz, né? Usando perfilado de elétrica. E o grande problema de fazer manutenção nesses aquecedores é a questão do vidro. Que, como eu disse no início do vídeo, realmente ele é muito fino. E pelo tamanho dele, só tem 3 milímetros. Tentando colar sozinho, ele quebrou. Então, precisa sim ter uma pessoa para ajudar, né? Que ele é muito grande. Conforme a gente pega nas bordas dele, ele acaba envergando no meio. E aí eu tive até que colocar esse outro aqui, né? Que é o... É o vidro que era do coletor antigo. Aquele que era de fibra. Então, eu vou deixar no final do vídeo aí a cena de eu quebrando o vídeo. Quase me acidentei. Mas não foi nada demais. Só um cortinho no dedo mesmo, mas... Coisa superficial. Então... Elas vão ficar bem voltadas aqui para o sol, né? Voltadas para o norte. É a posição de interesse quando eu estiver no inverno. E eu coloquei em uma angulação de 45 graus. Aqui pode ver que a sombra... Pelo menos deste parafuso, né? Está bem na base do... Do próprio parafuso. Esse aqui está meio fora. Talvez esteja torto. Mas essa é a posição que eu acredito que seja a ideal. Para ter uma boa captação do sol no inverno. E aqui do lado de cá vai ser a saída... Do... Da água quente. Então ele vai primeiro entrar naquela placa. Passar para a segunda. Da segunda, passar para aquela de lá. Preenchendo todas essas três placas aqui. E saindo... Aqui nessa posição. Na parte de cima. A parte de baixo está... Já deixei fechada com a borracha e... Abraçadeira, né? Se eu precisar esvaziar para alguma manutenção, eu consigo tirar aqui tranquilo. E este é o sensor que eu me referi. Que ele fica dentro da água. Aliás, dentro deste tubo, né? Para captar a caloria da água. O tubo está bem quente. Bastante quente. Inclusive eu vou até envolvê-lo aqui com... Com alumínio. Que eu não quero que o sol... Exerça alguma... Alguma função de aquecê-lo, né? Quem tem que aquecer... É... O sol que está aqui dentro. Que passa por aqui, né? E eis que esse tubo que eu coloquei aqui... Ele está com a outra ponta fechada. E ele vem mais ou menos até aqui. É onde eu consigo... Colocar esse sensor para que ele... Capte a água... A caloria da água. E passa aqui para o sensor. Que vocês viram lá. Está marcando 97 graus. Então eu vou deixar... Esse sensor aqui. Esse aqui é o meu da temperatura ambiente. Para poder verificar, né? Se realmente ele está marcando certo. E vocês também vão... Comprovar isso comigo. Então a tendência agora... É que os dois fiquem equilibrados. Marcando a temperatura ambiente. Que estava marcando no momento... Que eu gravei lá embaixo... 35 graus. Então agora eu vou descer lá. E verificar que temperatura aqui... Os dois vão ficar. Então está marcando 34 graus no ambiente. E o do coletor que eu acabei de tirar... Está caindo. Se aproximando da temperatura ambiente também. Então isso prova que o sensor está funcionando ok. Então desses 97 graus que ele registrou... Se pelo menos 60 graus conseguir transferir para a água. Então vai ser um aquecedor de excelente eficiência. Então agora... Eu vou fazer... O enchimento das placas. Já estão concluídas as instalações. Conforme eu havia dito, né? Coloquei... Abraçadeiras aqui para fazer a junção... Entre os coletores. Acho que a maneira prática... Se eu precisar mexer para soltar... Não é mais soldado como era originalmente. E agora eu vou encher as placas... E vamos ver... Quanto vai chegar. Talvez não vai encher a caixa toda... Que já passa das 4 da tarde. Já está mais ou menos o sol. E... Vou acompanhar... Lá embaixo. Temperatura que a água está chegando. 1,53 graus. Está bem quente. Só que ela cai muito rápido, né? Pelo devido ao pouco... O acúmulo de água que tem nas placas. É... Ela já esfriou. Porém, eu vou manter... Ela enchendo. Para que eu consiga testar a bomba. Então, o teste de temperatura vai ficar para um outro vídeo. Então, o nível da água já chegou. Um pouco mais do cano que... Drena a água para aquela bombinha aqui. Então, eu vou ligar aqui e ver se... Ela partiu. E ver se ela consegue... Recircular essa... Esse pouco de água que tem aqui. Passando pelas... Cinco placas. E retornando para cá. Então, como vocês viram... Essa bombinha não teve potência para... Fazer essa água recircular pelas cinco placas. Então, a ideia... É adicionar outra bombinha aqui, ó... Na saída das... Dessas duas primeiras placas. Para que ambas consigam... Circular toda a água... A água do reservatório... Pelos coletores solares. Mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo. Então, eu deixo o convite aqui para você... Assistir o meu segundo vídeo... Referente ao aquecimento... Com coletores de cobre. Então, se inscreva no canal... Ative o sininho de notificações... E fica atento até os próximos vídeos. Um abraço a todos... E até lá. E até lá.